Recupera o dinheiro. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Todos iminentes! Hostil chegando na área. Aviso, Vanti sem combustível. RPB pra reabastecer. Alvo marcado. Começando os ataques. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Na mosca. Inimigo chegando na A.O. Hostil chegando na área. Olho no céu. Esses caras vão ouvir só um ótimo acima de mim. Vanti inimigo acima. Vai pra área marcada. Você não tem muito tempo. Objetivo de contrato marcado. Achei um veículo. Achei um veículo gaspilio. Achei um veículo. Caminho tenor Achei Smoke Center. Vai proxí. Comprado completo, o pagamento foi autorizado. Comprado completo, o pagamento foi autorizado. Seguindo. Alvo marcado. Começando os ataques. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Vamos. 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 Inimigo chegando na A.O. Inimigar. Embiar. Vamos! Os rios chegando na área. Olho no céu. Os rios chegando na área. Olho no céu. Bande inimigo frontline. Calma, batido. Os rios chegando na área. Olho no céu. Tá treinado. Soldados inimigos E o NIC ligando na A.O. O que é isso? 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 O que é isso?